Apareceu, né? Apareceu Bom Você começa por essa parte Ou por essa parte da coxinha Mas eu vim fazer tratamento dentário Lá, parcialmente, estavam querendo me cobrar 4 mil dólares Bem-vindo ao Strata on the Road Nós somos Marília e Raul Moramos na Flórida E mostramos pra você a Flórida que você não conhece Se inscreva no canal se não for inscrito Tem vídeo novo todo domingo E várias viagens legais pra você conferir Vem com a gente Bom dia, meus amigos Aqui começa a minha história de viagem pro Brasil Eu pensando que precisava do exame do Covid Para embarcar no avião rumo ao Brasil Enfrentei uma fila de carro e a pé Enorme em pleno sábado de manhã Mas o resultado não chegava nunca Na quarta-feira seguinte repeti Com ambos os resultados, embarquei Bom, depois de quase duas horas de espera Fizemos o exame Vai vir pelo celular O exame feito é esse aí O PCR Passamos nesse ponto avançado bege Com militares E à esquerda na tenda branca Onde estão os profissionais da saúde Pra fazer o exame de fato Tanta boa vontade pra fazer o exame E não precisa nem pra entrar no Brasil E nem pra voltar pros Estados Unidos Apareceu, né? Apareceu Bom Aqui tá tudo Tá passaporte Tá identidade do Brasil Tá identidade daqui A vacina do Covid A vacina do Covid A vacina do Covid Bom Tinha se perdido Porque ele tirou todos os saquinhos Pacotes Tudo de dentro do livro reciclável Mas apareceu Apareceu Mas apareceu Você valeu a pena Menos mal Alguns momentos depois Marília vai embora Não pra sempre Estamos indo pra estação de trem Porque da estação de trem Nós vamos A estação acaba dentro do aeroporto Eu embarco Seis e meia E Chego lá Seis horas da meia Cinco e cinquenta e cinco O trem sai Uma e cinquenta E olha Cinquenta e seis Cinquenta e seis Eles são Precisos na hora De chegar e sair É verdade Quer dizer Às vezes não Falamos tanto que o trem Chegava na hora O nosso trem Chegou com trinta minutos De atraso Essa é a locomotiva Que empurra O trem Em sentido norte E depois puxa Para o sentido sul Aqui nós levamos Bicicletas dentro do trem Olha que legal Com tamanho reduzido Bem Aqui meu notebook Uma mochilinha Minha bolsinha E a malona Uma eternidade depois Aqui está a Marília Sentada no trem Uma mudança Uma mudança né Com duas malas grandes Sim Uma pequena Ela disse que é pequena Mas não é tão pequena assim Alguns momentos depois Passando imigração Miami à noite Três poltronas Só pra mim Coincidências à parte Alguém pode me explicar Como eu no avião Tiro uma foto do mapa E o Raul em casa Faz o mesmo No mesmo ponto da viagem Do meu voo Bom dia Tô agora aqui Tomando um chocolate quente No Starbucks No aeroporto de Guarulhos Tô fazendo um tempinho Pra minha aplicação do Uber Baixar Que eu esqueci de baixar ela Ela já baixou na verdade Mas como eu vou chegar Muito cedo na casa Da minha amiga Então Resolvi tomar um café da manhã Aqui Antes de chegar lá Bom E agora começa Uma nova aventura Aqui em São Paulo Até mais Você começa por essa parte Ou por essa parte da coxinha Eu gosto daqui Porque eu gosto muito Do gosto Da maçã Quem gosta mais do recheio Termina por aqui Quarto dia Bom dia Eu não gravei chegando Na casa da minha amiga Mas eu Pra dar um feedback Pra vocês Já estou em São Paulo Eu vim Eu não sei se eu cheguei A falar isso antes Mas eu vim fazer Tratamento dentário Lá Parcialmente Tavam querendo me cobrar Quatro mil dólares E aqui Com tudo Tudo que eu tinha de fazer Mais passagem Eu estou gastando Dois mil e cem dólares Então Tive de vir pra cá Meio da pandemia Mas fazer o que? É uma coisa que não dava pra fugir Então Me despeço de vocês Agora Na semana que vem Vai ter um outro vídeo Esse sim O de pesca Lá na loja Que vai ser O Raul Que vai Aparecer mais Tá? Então Um grande beijo pra vocês E vem com a gente Dá um like Se inscreve Faz um comentário aqui embaixo Fala o que você gostaria De ver aqui Conversa aqui com a gente A gente vai gostar De te ouvir Vem com a gente Bom Por agora Nos despedimos E agradecemos Que estejam assistindo Até agora Dê likes E comente o que achou Desse vídeo De hoje Aqui Tem indicação De outros dois vídeos Que achamos Que possa te interessar Na próxima semana Venha conferir Nosso novo vídeo Todo domingo Às 5 da tarde Vem com a gente Vem com a gente